Família, bom dia manos e manos, saudações e mais uma vez, manos e rica, na caminho da luta. Eu só estou a fazer esse vídeo, para deixar aqui gravado, para o pessoal ver mais tarde, para manter em contato com a reflexão, é importante nós refletirmos todos os dias. Olha, nós acompanhamos durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, a acontecer coisas com as crianças angolanas e sem nenhuma reação das pessoas de responsabilidade acrescida da sociedade angolana. As pessoas mantêm-se caladas, vivem, parece que não acontece nada, e há muita coisa que acontece. O Ecos e Factos, não, o programa Fala Angola da TV Zimbo, passou a ser praticamente um programa que muita gente deixou de assistir, devido às constantes situações que partem o coração de qualquer um pai, qualquer uma mãe. Hoje, aquele programa Ecos e Factos ficou cronicamente vicioso, muita coisa de mal acontece com os menores na sociedade, e nada se faz. Agora tem um outro programa, o Ecos e Factos da TPA, está a apresentar programas, estão a fazer análises sociais, e está mais do que visto, por mais que eles tentem ser prudentes, que têm sido em negligência do Estado angolano, está vendo? De não querer saber, os nossos dirigentes não querem saber de nada o que se passa com aqueles que vão viver o futuro. Epa, hoje eu vi uma situação que qualquer um pai ficaria chocado. A vida está tão difícil em Angola, que um pai e uma mãe já não têm noção, sai e deixa os miúdos sozinhos, ok. Mas o pai e a mãe foram à procura do pão para sustentar os seus quatro filhos. E os miúdos tinham fome. Para fazerem a sua comidinha, tiveram que usar o combustível. Isso aconteceu em Ondiva, no Cunene. Quer dizer, a família acabou. Os miúdos usaram o combustível e os quatro morreram carbonizados, os quatro meninos. Esse pai, essa mãe, obrigado Martins Domingos Marques, estamos juntos, estamos juntos. Esse pai, essa mãe perderam os seus filhos, a família fechou. Nenhuma voz de compaixão daquelas pessoas da sociedade, porque são quatro meninos. Nós temos casos que arrancam o coração das pessoas. Meninos que vivem há dois anos sozinhos. Um de 13 anos, um de 7 anos, outro de 15 anos. Passa na televisão pública. Estamos a ver ali uma palestra do Burnito de Sousa e do Durão Barroso português. As pessoas a saírem da palestra parecem lhes deram uma injeção de uma botija de gás no rabo. Desculpa pela expressão, minha família. As pessoas a dizerem, há empatia, nós temos que ter empatia. Não aparece um pai angolano, uma família angolana, para dizer, está aqui uma moeda, está aqui, nós vamos tirar esses miúdos, vamos lhe pôr a viver aí no orfanato. Nada! Angola é uma sociedade, zero empatia. E é uma pena que aqueles que se tornaram as vozes de pressão nesse país, também estão a cair no mesmo paradigma, no mesmo comportamento dos nossos governantes. As pessoas não querem saber. É uma pena. E, sendo assim, essas crianças sofrem. O Lula esteve em Angola, fez uma palestra. Não agora, quando subiu. Antes daquela vez, quando ele tinha ido preso. Dixon, Dixon, como é, mano? Essas forças. O Lula esteve em Angola, o Lula estava a falar, para mudar o governo, é preciso que se responsabilizem os corruptos. Todo mundo a bater palma, a subir ar. O senhor ficou pássimo. O senhor disse, não é necessário isso. As pessoas têm que ter prudência e têm que ter seriedade. E hoje, quer dizer, num programa houve morte de cinco crianças angolanas assim. Cinco crianças basaram. Cinco crianças angolanas basaram. Para não dizer os mais velhos que morreram no acidente de viação, acidente de carro. Vamos vermos a terra, a terra. O angolano está a morrer assim como se fosse vento. E as pessoas não vêm, não fazem nada. Olha, depois desse menino, desses quatro meninos morrer, em Luanda, em Cacoaco, um menino de dez anos estava a brincar. Um outro menino, não, um menino de oito anos, peço o perdão. Um menino de oito anos estava a brincar. Um menino de dez anos que já usa grandes drogas, pegou, matou o outro. Quer dizer, uma morte, crianças estão a morrer com mortes altamente brutas. Essa sociedade nunca vai levantar, meu Deus do céu. Isso é pior do que fizeram no 27 de maio. Queimadas das bruxas, a morte de Kincuzo. Isso é terrível. Como é que um menino de dez anos, pega no outro de oito anos, bate na árvore, espeta pau, arrancou a vida do outro brutalmente. Epa, e nós não temos na sociedade angolana debate, debate o porquê dessa situação. Nós não temos. Ninguém faz esse debate. Os adultos angolanos estão preocupados com os maiores interesses deles, desejos, casa. Olha, eu vi um coisa. Você se for no YouTube do Jika Tetemba. E por eu postar esses programas das crianças, as visualizações básicas, as pessoas não conseguem receber a notificação. Mas não é porque estão a me prosseguir. É mesmo, ó louva, toda parte do mundo, quem se dedica com os irmãos das crianças, é mesmo assim. É prosseguido, é cortado e isso é normal. Está vendo? Estão a acontecer coisas na minha vida de documentos que eu trato de impostos e não sei o que que eu pago. Dizem que eu não pago. Isso é próprio. Mas nós não vamos desistir. Por isso é que eu digo, não se armem em querer ser ativista para ser conhecido, para te baterem nas costas. Ativismo não tem tudo menos fama. E os que querem procurar fama no ativismo já declaradamente estão no sítio errado. Não vão fazer nada de convicto. Então, isso começa a ser um martírio que nós é que estamos a perder. Nós é que estamos a perder. Porque também, qual é o dirigente? Muitos dos políticos angolanos, os filhos deles vieram na Europa, quer serão sozinhos, se tomaram conta sozinhos. Enquanto o papá está lá, não são responsáveis. Pensaram que a Europa ou a América é que vai tomar conta dos filhos deles. Está vendo? Então, essa é uma situação que eu queria trazer aqui como ponto de reflexão nessa manhã. Eventualmente, esse vídeo eu vou pôr na minha página do YouTube. Mas é bem verdade que, hoje em dia, no mundo em que vivemos, ser criança é algo muito difícil. Porque, pelas atrocidades que nós vemos, não só em Angola, em toda parte do mundo, mesmo aqui na Inglaterra, onde eu estou, as crianças são vítimas. Foi o Covid que fez para que se parasse a morte e o assassinato de crianças aqui no Reino Unido por facas. As crianças eram assassinadas em questões de facas. Ainda ontem, na sexta-feira da semana passada, duas mil crianças, e tive que levar lá também os meus filhos, foram manifestar contra aquilo que está a acontecer no Reino Unido, de crianças a serem vítimas de tráfico, crianças a serem postas, serem roubadas para serem escravos, para viverem na casa das outras pessoas, para trabalharem. E isso, realmente, é algo que preocupa a nós, a humanidade. Eu digo mesmo, o que me fez vir no ativismo não é para ser conhecido, não é para mim. Quando passo pelas ruas, me dizerem, mano, dica tudo bem. Não, o que me fez vir no ativismo é os direitos humanos. São os direitos humanos. E, cada vez, as crianças africanas, as crianças angolanas, não têm direitos humanos. Estão mais preocupados em copiar a multa da Europa, em copiar o comboio da América, em copiar a ponte da Inglaterra, e não fazem nada para os futuros. E, quando os outros dos outros países, perante a nós, demonstram a sensibilidade das crianças que sofrem, nós queremos entrar em pânico. Nós temos que deixar de fazer as coisas só para o inglês ver. E temos que atacar a situação e as causas e os problemas que afligem essas crianças. Portanto, família, obrigado. Ah, peraí, deixem de ler aqui o comentário. Bom dia, Manu Xica. Paulo Jerônimo. Não, Paulo Jer... Nimo. Paulo Jer... Nimo. Fica fixe. A situação das crianças está muito mal. Em Benguela, a madrasta meteu a enteada a pedir esmola. Já fiz uma matéria sobre essa situação. Olha, aquela criança... Manu... Manu Dixon. Aquela criança que foi posta a pedir ali em Benguela, sabe? Se fosse num país, na Namíbia, ou na Zâmbia, ou na Tanzânia, os assuntos sociais é que iam recolher aquela criança. Numa casa, assim como essas casas que os marimbondos têm, bairros, casas abandonadas, numa casa onde tinha lá assistente social, tia treinada, preparada pelo Estado para lhe tomar conta. Aquela criança era recebida, o neném era recebido, o pai e a mãe iam no tribunal das crianças para responder. Nós não temos isso, pá! O presidente da República não tem coragem de dizer que estão a abusar sexualmente as crianças. O presidente está a falar abuso físico. Não pode, mano! A nossa coragem está onde? Para bater palmas no maior palhaço da República de Angola, que é um general que tem inveja. O general Foja Tempo tem inveja do projeto dos 150, das crianças que têm consciência, que estão a despertar os adultos para se prepararem antes de fazerem outra coisa na vida. Nós estamos perante a uma grande aberração. Não sei o que quer me botar para Angola. Pedro Díaz Francisco. Aí ué, para Cambayame. O Caíto diz assim. O Martins Domingos Martins, infelizmente a assistência social cai em Angola, ainda é um tabu. É verdade, mano, é verdade Esses indivíduos só sabem investir Ali onde vai entrar Dinheiro para roubar Para mamar, para depois fazerem estas coisas Esses gajos dizem, é uma tristeza O Caíto diz assim, mano É muito álcool Andaram a distribuir Álcool e o resultado O povo está frustrado É isso, é isso Olha, como vocês já perceberam Mano, o Gica está a caminho do salo Passei aqui só para deixar este vídeo Para a nossa reflexão Ontem no meu Youtube Fiz também um outro vídeo Em que falei sobre As questões globais Falei mais propriamente Da situação Das eleições dos Estados Unidos da América Em que os democráticos continuam cada vez Mais a ganhar expansão Mas isso não significa dizer que O que Angola quer fazer No sentido de Em 2025 Organizar o primeiro fórum Estados Unidos da América E Angola Isso vai nos dar um resultado positivo É mentira Porque Kamala também não tem Uma boa ideia Não tem o mesmo pensamento Com relação ao O Joe Biden Donald Trump Não quer nada com os líderes africanos Gatunos Ele diz mesmo isso Isso não são minhas palavras São palavras do Donald Trump Portanto Os Estados Unidos da América Corram o risco dos democráticos Virem ao poder América não representa Ajuda nenhuma para Angola Em termos da agricultura Nós temos que ter A agricultura interna Que põe comida Na mesa dessas famílias Para as pessoas Continuarem a agir com calma E não deixarem combustíveis Para as crianças Acenderem o fogo Nós estamos mal No nosso país Eu Mano Xica Tetemba Um abraço Fiquem bem Cuidem-se bem Vamos pedir a Deus E Vamos fazer força Para que essas crianças Cresçam E amanhã Continuem em Angola Mas temos que ter Consciência E a certeza Que amanhã Muitas dessas crianças Também serão frustradas Um abraço Estamos juntos Olá família Desculpa Entrou Enquanto estávamos a falar Entrou uma chamada Muito rápida É o meu chefe E há E há E há E há Portanto É para concluir aqui Para resumir É muito importante Que nós continuamos a pensar Paulo Gerson Paulo Gerson É muito importante Que nós continuamos a pensar O futuro das crianças angolanas Se nós podemos ajudar Na comunidade A gente faz É uma pena Que muita gente Aponta o dedo E diz Que vocês só estão aí fora Só sabem mandar boca Não Nós tomamos atitudes Muito fortes E o que a gente faz A missão do antivista Não é vir na rede social E dizer O fulano lhe mandei 10 libras O fulano lhe fez isso O fulano lhe fez Isso são erros De diplomatória Nós não fizemos isso Mas continuamos a ajudar Aqueles angolanos De muita parte De longe de Angola Com o nosso bocado O espírito Que não existe em Angola É a empatia Porque fala-se muito Da empatia Porque temos que ter empatia O chefe tem que ter empatia Isso tudo É conversa Para inglês vir Para inglês ver Isso é conversa Que não está com nada O jamaicano Chama Tabafaika Está a ver É uma conversa Que não vai nos levar A lado algum E não vai trazer Nenhuma prospetiva Para Angola Tanta palestra Essa palestra do Bonito de Souza É para quê? O Lee Aproca a liderança Pô Vocês estiveram na liderança Não tiveram comportamento De liderança Hã? Pô A liderança Não tem empatia A liderança Não sabe ver Que mais velhos Estão a dar cabo Do futuro do país Meninas estão a fazer xixi Naquele chão Cheio de precaria Cheio de nada Aqueles micróbios Podem entrar na vagina Da criança E a mãe Tem problemas sérios Vocês não pensam nisso Você não imagina isso A vossas filhas Essas sacanas de merda São quem? Depois vão me pedir Mano Gica Não lhe chama sacana São sacanas de merda Esses gays Generais burros Por isso é que o maior general Da Angola É um palhaço de merda Tá vendo? A criança angolana Ninguém tem amor Agora não vamos Eu mais velho Com quase 50 anos Barba branca Vou querer vir aqui Discutir da criança E ser de ânimo leve Me metem naquele parlamento A Carolina Cerqueira Já não levanta da cadeira Mano Pressão naquela brincadeira Esses gays Não tem Não tem Como é que se diz? Não tem respeito Pelo povo Que os pôs aí Infelizmente Nós não temos ninguém Portanto Vamos lutar Mano Abel Tá tentando Meter o partido dele Banza Anza O partido dele Foi chumbado O BD Continua aí O Nita Vai fazendo o seu trabalho Mas infelizmente Angola se encontra Nessa situação Num caos Que os políticos Não têm respostas Para as situações Depremente sociais O que a gente termina Aqui esse programa Dizer A última pergunta Que eu faço Que eu faço é O capital social Das empresas Que vêm Vestir Angola Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Tá vendo? Já Tamo junto Família Um abraço Força aí Até a próxima Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto